Minha mãe se casou com um homem depois de seis meses de namoro, então ele se tornou meu padrasto. A ex-mulher desse meu padrasto morreu de câncer e o filho deles teve que vir morar conosco. Nessa época eu tinha uns 14 anos e o filho dele uns 16. Eu tava numa fase bem sapequinha e ele também. Quando os nossos pais saíam pra trabalhar, a gente acabou se beijando. A gente começou a beijar, a se pegar, a brincar de fazer isso e de repente estávamos tendo relação sexual. Sim, eu perdi minha vida de idade com ele e a gente fazia isso direto. A gente ficava, a gente se pegava, a gente beijava, a gente transava. Ele não era um meio irmão, mas era quase isso quando a gente contava pros outros, né? E a gente não parava. Ele começou a namorar com outra garota e mesmo assim dentro de casa ele não deixou de transar comigo. E eu não tava nem aí pra ele namorar com outras pessoas, porque quando eu queria ele, ele tava ali. Eu também podia ficar também com outros caras e tal. Até que depois de um tempinho que a gente tava nesse vucu-vucu todo aí, ele teve que mudar de cidade pra poder trabalhar. E ele foi. Nessa época ele já tava com 17 e eu estava com 15, né? E beleza, o tempo foi passando quando de repente eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal e comecei a pensar, gente, será que eu tô grávida? Eu senti os meus peitos doloridos, senti o meu corpo mudando. Falei, cara, eu tô grávida. Peguei e contei pra uma amiga minha. Essa amiga minha falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou abortar? Não vou contar pra ninguém? Tá doido? E ela, o que a gente faz? Lá foi a gente pesquisar na internet como que a gente ia fazer um aborto. Eu vi que tem como fazer chá, que tem como você tomar uma água lá inglesa. A gente pesquisou um remedinho na internet também, mas ele era muito caro, a gente não tinha dinheiro pra comprar. E tudo que eu fazia, que eu tomava, não fazia a minha menstruação descer. E eu comecei a pensar, gente, será que eu tô com gravidez psicológica? Será que tá acontecendo alguma coisa? Eu pensei, cara, não é possível. Gente, eu fiquei naquelas. Eu falei, eu vou contar pra minha mãe. Vai ser o melhor jeito, vai ser eu contar pra ela. Eu cheguei na minha mãe e pensei, ela vai me matar, né? Falei, mãe, tô grávida. E ela, na hora, pasmou comigo. Ela não brigou comigo. Ela só ficou assustada por saber que o pai, no caso, era o filho do meu padrasto. O filho do marido dela, entendeu? Então, tipo, ela falou, meu Deus, como que vocês aceitaram? Como que vocês fizeram isso? Como que vocês tava com a cabeça de vocês? Mas ela não brigou. Aí, depois que eu contei pra minha mãe, ela me levou no médico. E eu estava grávida de seis meses. De seis meses. E eu falei, pai amado, não acredito, a criança já tá quase nascendo. Aí, a gente entrou com o processo pra tentar colocar que eu fui enganada. Pra tentar o aborto legal. Pra ver se tirava, porque eu ainda era adolescente. Eu não tinha dependência financeira. Minha mãe não podia cuidar. E tudo. Só que o governo falou o quê? De forma alguma, né? Contra lei no Brasil, o aborto. Não pode de jeito nenhum. Tem que assumir suas responsabilidades. E também, seis meses, ele não era mais um embrião. Ele era um feto, entendeu? Ele já tinha braço, perna, coração, olho, cabeça. Ele já podia nascer, na verdade. Então, eu ia tirar uma criança praticamente viva de dentro de mim. Matar uma criança viva dentro de mim? Jamais, entendeu? Então, eu tive que ter a criança. Aí, eu liguei pro pai. E falei pra ele que eu tava grávida. E ele disse pra mim que não tinha como ele voltar. Não tinha como ele vir. Que ele tava trabalhando muito na cidade dele. Que ele tava crescendo na cidade que ele tava. E que ele não ia abrir mão de nada pra voltar pra construir nossa família. É claro, fiquei muito chateada. Fiquei me sentindo mal. Mas, de certa forma, é interessante saber que o meu filho é neto de verdade do meu padrasto e da minha mãe. Porque, tipo, ele tem um vô, no caso, que é o pai do meu, do pai dele. E, no caso, é o meu padrasto, entendeu? Que seria como se fosse o meu, o vô dele também. Então, assim, eu passei toda a minha gestação. A gente recebeu caridade de meio milhão de agentes da cidade. Todo mundo se comoveu com a história, né? Minha mãe não queria que eu postasse na internet de jeito nenhum. Ela falou que era vergonhoso. Que eu era adolescente. Uma mulher solteira. Postando foto na internet grávida. Que as pessoas iam me questionar. E eu ia ter que falar a verdade. Que ia ficar feio pra minha imagem. E, no começo, eu pensei que tinha que ser assim mesmo. Que eu ia ter que ir na onda da minha mãe. Só que não. Chegou um momento em que eu falei, quê? Porque eu tava mó feliz. Minha barrigona grande. Minha filha mexendo dentro de mim. Já sabia que era uma menina. E eu queria era contar pro mundo inteiro que eu tava grávida. Foi quando eu postei minha primeira foto no Facebook, né? Aí choveu de comentários. Várias pessoas vieram me criticar. Mas, em contrapartida, várias pessoas me encheram de presente. Deram várias coisas pra minha filha. Sabe? Eu tive muito apoio de todo mundo. O pai da criança só veio pra cidade pra registrar ela. Nunca mais pisou aqui. Hoje, minha filha tem seis meses. Eu tenho medo, sim, do questionamento dela. Eu tenho mais medo dela perguntar do pai. Dela querer saber do pai. Dela sentir falta dessa figura paterna, né? Então, eu cuido mais pra ela não sentir falta de nada. E dar tudo pra minha filha. Do que importar com a opinião dos outros. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Ai, gente. O vídeo de hoje tem que ser o vídeo mais detalhado, né? Porque é muito engraçado isso de não postar, não expor por conta de vergonha do que as pessoas vão dizer. Sendo que, tipo assim, primeiro que ninguém tem nada a ver com sua vida. Segundo que, do mesmo jeito que tem críticas, também tem elogios. Sabe? Eu que virei mãe, quando uma mulher fala que é mãe, eu não pergunto cadê o pai. Que pergunta besta, gente. Pelo amor de Deus. Ficar perguntando cadê o pai pra mãe. Pergunta se a criança tá bem. Se a criança... De alguma coisa. Oferece uma comida pra grávida. Fala, me fala que eu vou na sua casa fazer uma comida pra você. Entende? Oferece uma ajuda. Sabe? Eu acredito que a gente tem que amar mais ao próximo. Dar a nossa mão mais ao próximo, sabe? Do que ficar criticando. Porque uma hora vai acontecer com você. Vai acontecer com alguém da sua família. E aí você vai ter que passar pela mesma situação que você constranger outra pessoa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em como a gente fala com o outro. Em como a gente julga. Em como a gente critica. E alô, alô, mamãe solo. Tamo juntas. Eu amo muito vocês. Podem contar comigo sempre. Eu produzo conteúdo de mamãe solo lá no meu Instagram. Pode me seguir. E sintam-se sempre abraçadas. A gente tá aqui pra isso. A gente não tem que ficar em casamento nenhum. Ficar com ninguém. Porque a gente tem que ficar porque a sociedade tá falando. Entendeu? A gente tem que ser feliz. E tem que deixar o nosso filho feliz também. Tá bom? Então curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.